Bem-vindas e bem-vindos ao IC para Criança, com uma programação de circo especial para você aí na sua casa. Olá, eu sou o Duba Becker, sou artista circense e hoje vou mostrar para vocês um pouquinho dos meus conhecimentos. O circo é uma arte muito variada e plural. Hoje vamos falar sobre mímica. A mímica clássica, que é o que vamos treinar hoje, é a arte de transformar o invisível em visível. E como eu estou na minha casa, é possível que a gente escute passarinhos, cachorros, mas vamos seguindo juntos. E o primeiro movimento que vamos aprender com as mãos é o peixe. Uma mão em cima da outra, mergulha. Outro movimento que eu gosto muito é a borboleta. A gente junta o indicador com o dedão e quando ela estiver voando, balança os dedos. Quando ela pousa, diminui a velocidade da asa. Lembrem também de treinar com a outra mão. Para isso, vocês podem dar um pause aí no vídeo, treinar um pouquinho e quando voltar, aperta o play. E agora, o primeiro movimento de mímica que eu vi. Um movimento que dá para a gente usar de várias formas diferentes. A flor. A flor. Outro movimento muito bonito é o pássaro. Nós vamos juntar punho com punho e bem de leve usando os dedos. O movimento vem do punho. Então, quando a gente começa a aumentar a velocidade, o punho que mexe e a mão acompanha. Na mímica, é importante que a gente enxergue o objeto para o outro conseguir enxergar. Então, acentuar os movimentos é muito importante. Agora, a gente vai fazer a bolinha de pingue-pongue, lembrando de não perder o olhar, que o olhar que mostra onde a bolinha está indo. Vamos lá? Muito bem. Muito bem. Agora, a gente vai fazer uma brincadeira, um jogo muito divertido. Eu vou vestir uma máscara e vou passar para vocês. Vocês vão ter que fazer a mesma máscara que eu passar para vocês. Combinado? Vamos lá. Vamos tentar? Olha, isso mesmo. Vamos mais uma? Deixa essa aqui e pega uma outra. Vamos tentar? Essa é da felicidade. Muito legal. Isso mesmo. Devolve. Outra máscara. Essa é engraçada. Mais a última? Muito bem. Adorei essa. Essa é uma brincadeira. É um jogo que vocês podem fazer com quem tiver em casa. Papai, mamãe, titio, titia, vovó, papagaio, periquito, galinha, cachorro. Aposto que vocês vão se divertir bastante juntos. Um exercício muito legal de fazer e um clássico da mímica é a parede. Mas antes vamos aquecer as mãos. Junta as mãos. Ponta dos dedos. Junta a palma. E junta o dedo. Vamos lá? Ponta dos dedos. Junta a palma. Abre os dedos. E junta. Se precisar aquecer um pouquinho mais as mãos, dá um pause e continue aquecendo. Agora que você já aqueceu, você está pronto. Vamos fazer uma parede? Abre os dedos. Abre os dedos. Abre os dedos. Abre os dedos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É legal isso, né? Parece mágica, mas não é. É técnica. Uma técnica muito usada na mímica é o ponto fixo. E eu vou ensinar para vocês. Agora aperta o pause, corre lá e pega uma bola que vamos treinar o nosso ponto fixo. Quando eu voltar, aperta o play. No ponto fixo, o importante é o objeto ficar parado e o nosso corpo que mexe para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Muito importante você treinar para todos os lados. Com as duas mãos. E o que auxilia muito é treinar na frente do espelho. Pausa o vídeo e bora treinar. Vamos continuar? Tchau, tchau. Curioso, né? Agora prestem atenção que vocês vão ver como é feito. Esses movimentos, o interessante é fazer atrás de alguma coisa que te cubra. Um sofá, atrás de uma mesa. Eu aqui, por exemplo, usei o limite da câmera. Eu tenho certeza que as pessoas vão se divertir com o que você está fazendo. E hoje, experimentamos algumas técnicas dessa arte infinita que é a mímica. Eu sou o Duba Becker, artista circense. Estou muito feliz de estar aqui passando um pouquinho mais dos meus conhecimentos para vocês. Espero que vocês treinem aí em casa e até a próxima. E aí, tá dando certo? Eu quero ver você treinar. Então marca no seu vídeo, hashtag IC para criança, que eu quero ver.